Vim com os dois meninos. Daí vai todo mundo almoçar comigo no dia seguinte. Abre a cena ainda dele, liberando a prova. Eu nunca fui no almoço do líder, tá? Eu nunca fui no almoço do líder. Você não vai dessa vez também não, Elidio. Nossa! Que prova! Nossa! Quem falou isso?